A questão de valor agregado Na tatuagem E vou comparar com qualquer outro nicho Pra você entender, por exemplo Vamos dizer que você mora numa periferia Pra galera que tá assistindo, presta atenção Vamos dizer que você mora na periferia E aí tem uma cabeleireira Ou um barbeiro Independente se você é homem ou mulher E essa pessoa é muito foda no corte de cabelo Só que ela te atende Na periferia E ela te atende Tipo assim, numa salinha que tá toda branca Numa cadeira que tá descascando Que tá enferrujado o pé E nem água ela te oferece Você vai lá, ela diz Ah, como é que você quer que eu corte? Ok Você senta na cadeira, ela corta Ou lava mais ou menos Ou nem lava E o corte fica perfeito Fica muito foda Essa pessoa executa muito bem o seu trabalho Só que ela te atende Numa salinha branquinha Toda branca Só com uma lâmpada no meio Sem um teto de gesso Não te oferece um cafezinho Só te oferece uma água E olha lá A bancada dela é só uma bancadinha Presa na parede E com a tesoura E alguma coisa Tá? Não tem nada de errado No serviço dessa pessoa Ela não é de profissional Ela não é antiética Ela faz o serviço bem feito Ela te entrega O que você tá procurando Ela corta direito o teu cabelo Mas É só isso O corte dessa pessoa Vale De 10 a 30 reais Ponto Pega Pega esta mesma Pessoa Que corta muito bem No seu cabelo Independente de ser Sua cabeleireira Ou seu barbeiro Vamos imaginar Que é um barbeiro Que tava te cobrando 10 a 30 Joga ele Num ponto legal Com um painelzão bonito Na frente Ou que seja Uma sala comercial Mas que quando a pessoa Bote o pé lá dentro Tenha Um cafezinho Um chocolatinho Uma cadeira foda Um cremezinho legal Quando termina o penteado Uma capa bonita Um monte de quadrinho Legal na parede Uma parede de tijolinho Seja esses tijolinhos Presos na parede Ou um papel de parede Legal Um teto de gesso Uma iluminação massa Uma televisão Passando uma série Ou um videogame Pro cara jogar Se ofereça um cafezinho Ofereça alguma coisa do tipo O mesmo corte Passa a valer 150 reais É só isso Não é sobre Fazer um serviço Melhor Ou fazer um serviço Pior É sobre entregar Exatamente o mesmo serviço Mas vender Valor agregado Junto Você paga Por todo O conjunto Do atendimento E todo mundo Aqui Já pagou Mais caro Por um serviço Pelo conjunto Final do atendimento Todo mundo Pode ter sido Num consultório médico Pode ter sido Num cabeleireiro Pode ter sido Numa manicure Pode ter sido Numa massagista Pode ter sido Em qualquer serviço Que você comprou Todo mundo Em algum momento Da vida Pagou mais caro Por um serviço Pelo valor agregado Não só porque O serviço era bom Mas por todo O valor agregado Que estava Acontecendo Naquele momento E é sobre isso Que a Julia Estava falando Ela cobrava 50 reais No pé da cama dela Estava se sentindo Incomodada Sabia que o trabalho Dela Poderia ser Melhor cobrado Só que Atendendo num kitnet No pé da cama Não interessa Que tatuagem foda Que ela fizesse No mundo Ela não ia poder Cobrar um valor Bem justo Pelo trabalho dela Então Depois que ela Ficou boa Evoluiu o trabalho dela E ela fez dinheiro Atendendo no pé Da cama dela No kitnet dela Depois que ela Fez essa grana Com essa grana Ela conseguiu Valorizar ainda mais O trabalho dela E conseguir aí sim Cobrar um valor Bom Realmente bom Pelo trabalho dela Tchau Tchau Tchau